70 de cada. Quanto? 70 de cada. 70 de cada? Então tem que fazer gostoso, viu? Bem gostoso, porque se fizer raiva... Ligação encerrada. Bem-vindos de volta ao meu canal. Uma mão lava a outra com as duas. Lavamos o rosto. Então se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve agora. Ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo. E já vai clicando no seu like, né? Que já ajuda bastante. A dona do canal chegou. Então compartilha com todo mundo e roda a vinheta. E de hoje a gente vai ligar pra quem, amiga? Garotos de programa. Isso mesmo. Lembra de que a gente não tá desmerecendo o trabalho de ninguém aqui. É só uma brincadeira, gente. Isso mesmo. Pra saber como é que ia ser, né? Amiga. Isso mesmo. Então vamos começar. A gente já pesquisou aqui um garoto do programa. Qual nome dele, amiga? Esse é amigo. Tá ligando, amiga. Bota tudo lá. A gente já está sendo encaminhada para a caixa postal e estará a sua direita a cobrança. Perdeu a vez das gostosas a falar com ela, né? Pois é. Não é a menina. Perdeu. Caixa postal. Próximo. Após o sinal, tira o seu nome. E a cidade de Londres está falando. O primeiro não atendeu. Agora a gente vai ligar pra outro. O nome desse é qual, amiga? Paulo. Paulo Tassilva. Bonito. Eu vou ver se ele quer ou quer. Termina com 0.1. Você que vai falar. Paulo. Paulo. Alô? Paulo. Aham. É que eu acabei de ver aqui seu anúncio no Garotos com Local. Tu tá disponível hoje? Não. Eu tô aqui com mais de dois amigos e gostaríamos de saber se você faz suruba. Quanto? Quanto ficaria o valor pra nós? Bom, eu cobro 100 reais individual. Como? Eu cobro 100 reais individual. Individual? É. Por pessoa, no caso, por pessoa eu cobro 100 reais. Mas pra nós três, eu e mais dois amigos, você teria como fazer um desconto? Quanto ficaria? A gente pode deixar pra fazer 250. 250? Uhum. Quantas horas seriam? Bom, seria o tempo que vocês vão querer só ficar aproveitando. Eu não tenho um tempo fixo, não. Mas você faz o que? Tu é ativo, passivo, versátil, o que? Eu faço tudo menos de algum. Tem o que? Eu faço tudo menos de algum. Ah, é por causa que os meus dois amigos são versátil, entendeu? Aham. Aí ele queria saber se você também fazia não. Não, não, eu não, eu não, eu não, eu faço, eu só faço tudo menos da telegação. Ah, tá, então eu vou conversar aqui com eles. Oi, desligou. Não tô tendo três reais, mulher. Pra pagar minha passagem pra ir embora. Olha, a minha ideia disse que eu tava... Menina, me preocupa se eu paga só pra voltar em mim e pronto. Tchau, tchau. Vai daí, Monstra. Liga, amiga. Faço tudo menos da o cu. Venha com gracinha pro meu lado. Olha aí, todo o torcido. Tô... Olha aqui, rapaz. Saia. O Junior Reis. Fala um negão. E tá aqui, fala um negão. Anote o número. Anote o número. O que eu quero? Xô, né? Você vai falar um negão. Alô, papa. Alô. Alô. Junior Reis. Sim. É que eu acabei de ver o seu anúncio aqui no Garoto com Local. Sim, sim. Você tá disponível? Tô. Qual o valor que você tá cobrando? R$100. Quanto? R$100. R$100. R$100? R$8. Quanto você falou? R$100. Mas é por hora, R$100? Não. Quantos minutos são? R$8. Quantos minutos são? Até o próximo achadar. R$100. Ah, sim. Entendi. É que eu tô aqui com duas... Com dois amigos meus. Quanto você cobraria pra fazer com nós três? R$100. Eu faço a página de... R$180. Quanto? R$180. Eu não tô ouvindo muito bem. Seu áudio tá ruim, hein? R$180. R$280. R$180? R$180. R$180? Ativo. Ativo? É. Ah, é... Pra realizar algum fetiche, você cobra outro valor ou é o mesmo valor? R$130. o que o mesmo valor é por causa que eu e um amigo meu está aqui no lado fala amiga fala é a gente tem um fetiche em tipo a gente deitar na cama sabe fingir tá morta abre a boca outro que aquele de alguém me ouvem vai amigo próximo no rio não vamos e a golima e tava amada amiga vá a noite o número momento senhora anote o nome idiota alô júnior júnior tavares é que eu acabei de ver aqui o seu anúncio no garoto com local você tá disponível hoje você tá disponível hoje é eu qual é o valor que está cobrando 70 por hora a impressão ai que gostoso eu gosto assim já gostei de você já tem um ponto deixa eu falar para você é é que eu tô com dois amigos meus aqui quanto ficaria o valor para fazer tipo você e mais três quanto 70 de cada 70 de cada então tem que fazer gostoso viu bem gostoso porque se fizer raiva a ligação e aí a gente tipo a gente fala que é famosa e divulgar ele não faz negócio babado com ele se a gente quer fazer eu faço com ele e a gente divulga eles quer é mais divulgada ele quer seu brilho com rosinha que é mesmo ó e como se eu brilho com rosinha ainda venha sem reais ele toma eu tá eu tenho aí aí eu não sei se eu estava barato não era amiga se esse vídeo chegar a 150 lá que minha amiga vai pagar as duas para me fazer com ele vai fazer amiga vai fazer amiga mas você vai sair de lá quando você tiver cara de roda senão não vale mais 50 é assim que eles falem não mesmo ele sempre tem pressa se você não sai de cara de roda eu não pago não eu atropelo você consciência na rua cachorra próximo isso aqui é é que eu acabei de ver seu anúncio lá no garoto é que eu acabei de ver seu anúncio lá no garoto com local e eu te liguei eu te liguei eu te liguei do celular do meu amigo só que você não atendeu acho que deu algum problema aí tá ouvindo é quanto é que você tá cobrando e foi o que o amigo me levou agora isso e então eu tinha de sair ele que era cento e oitenta quantas horas são sim aí teria como se fazer tipo um desconto por causa que eu tô com meu amigo e com outro amigo no caso seria você e mais três e deu para entender e quanto é que ficaria 150 por 3 você ativo e passivo e você aguentaria com as três e por que não melhor ainda né sim já é bom imagine três é por causa que eu a que tô falando agora aqui do celular eu sou bem fogozinho entendeu eu sou bem fogozinho ela gosta das coisas brutais ela gosta da agressividade ela gosta que pé puxa o cabelo dela e bata nela e agora é isso é e também eu tenho uns fetiches loucos você toparia você toparia realizar comigo não é o que é o que é o que é o que é isso é tipo eu me deito na cama fingir que tô morta com a boca aberta e você me dá e você simplesmente ia meijar na minha boca e você tá eu me dá uma chuva de gotas dourada e você não sabe o que é chuva de gotas dourada e se você tá com isso não sabe como assim e então vamos ter que atualizar você né então a gente vai aproveitar e atualizar você deixa eu dizer pra você tipo eu ia deitar na cama fingir que estou morta com a boca aberta e você simplesmente ia mijar na minha boca na minha cara toda mijar na minha cara que se chama gotas douradas entendeu quanto é que ficaria que eu falei tudo isso tá tá ótimo valor mas a pergunta que não cala você aguentaria com as três é você aguentaria dar quantas porra para nós porque é tirando de uma e colocando na outra viu só mesmo não pode não pode demorar não nem descansar não pode demorar não nem descansar oi meu que idiota perdeu não aguentar não vai só final que é o que é fraquinho e eu vi foi espero muito que você tenha gostado dessa loucura tá coisa nova das três mocinhas três mosqueteiras da amiga isso mesmo christina e se você gostou que eles já vai só no seu que ajuda bastante. Comenta aqui embaixo, compartilha com as amigas e as inimigas também. Não se esquece de se inscrever no canal, tá, gente? Isso mesmo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. O que você tá fazendo aí com o WhatsApp dos machos? Já? Manda mensagem. Se toque. Se toque. Ele não come de graça não, viu? É vagamente. Querida, quando ele vê minha foto do perfil, eu consigo de graça. Eita. Consegue uma manzada. Não tem vergonha, botando bocha pra fora. Pois é que já me respondeu.